Toma Não tenho sorte no amor Não encontro cara perfeito Tô cansada de dar brome que não come direito Tô cansada de dar brome que não come direito Mas só foi me encontrar Pichadinha, lombra da rainha da revoada Sentou no colo do Samy e ficou viciada MCPR, vai falar pra tu, o DJ Samy Vai falar pra tu, foi cavucando essa você Que eu encontrei o Raul Filho da puta transa muito, ai que sexo viciante Minha xerequinha só pula se foi no Samy Minha xerequinha só pula se foi no Samy Minha xerequinha só pula se foi no Samy Vem jogando a rabi, senta no pau que tu gosta Vem jogando a rabi, senta no pau que tu gosta Novinha, senta no pau, senta no pau Novinha, senta no pau, senta no pau Fica de quatrão pra tomar um cavucadão Fica de quatrão pra tomar um cavucadão Tô cansada de dar pro homem que não come direito Tô cansada de dar pro homem que não come direito Mas só foi me encontrar com o DJ Samy Filho da puta transa muito, ai que sexo viciante Minha xerequinha só pula se foi no Samy Minha xerequinha só pula se foi no Samy Minha xerequinha só pula se foi no Samy Vem jogando a rabi, senta no pau que tu gosta Vem jogando a rabi, senta no pau que tu gosta Novinha, senta no pau, senta no pau Aí, ui, ui, DJ Samy Terror de BH Pegou a visão Toma E aí, Legenda Funk Original